Fala pessoal, tudo bom com vocês? Vocês tão bom né? Espero realmente que sim. Pessoal, hoje nós vamos fazer uma pesquisa em cima do potencial gemológico do estado do Ceará. É isso mesmo que você ouviu. Se você é do estado do Ceará, quer saber se seu estado tem metais e pedras preciosas, não perca esse vídeo. Aproveita e já se inscreve aí, cara. Dá essa moral pra mim. Beleza? Sem enrolação, vamos embora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Bom pessoal, agora eu vou procurar um mapa do Ceará. Dei pra mim rabiscar aí e tá caçando essas três cidades lá no estado, pra poder tá marcando aí, fazendo marcação amarela como potencial minas de ouro. Beleza? Lembrando que o mapa que eu vou fazer eu vou estar deixando na aba comunidade, tá bom? Depois eu vou mostrar pra vocês aí, depois eu vou mostrar pra vocês aí, tem algumas pessoas que não sabem muito bem onde fica a aba comunidade. E achei um documento também sobre pedras preciosas, esse eu vou colocar na descrição do vídeo porque é um link, tá entendendo? Firmeza? Vamos fazer assim então. Mombaça é aqui ó, tá escrito Mombaca aqui, tá escrito Mombaca aqui, mas é Mombaça, tá pessoal? No mapa tá errado aí. E logo em cima aqui tá pedra branca, a gente já vai lá no mapa e aproveitar e já vai montar. Ali ó, espero que dê pra ver aí, pronto. Então, beleza pessoal, essa marcação aqui eu vou estar salvando esse mapa e jogando na aba comunidade. Ah, mas aonde fica a aba comunidade? Pera aí que não vou mostrar. Então pessoal, aqui eu tô no meu canal, tá vendo pessoal? A aba comunidade aqui ó, você vai clicar e inclusive todos os mapas, todos os estudos de mapas que eu já fiz, tá tudo aqui ó, entendeu? Se eu for procurar, você vai achar aqui, ó, tá vendo? Já começou a aparecer os mapas aí. Tá passando umas motos, uns carros aí pessoal, mas eu moro na beira da pista, não tem como. Beleza? Peço perdão. Aqui ó, fica a playlist, onde você pode acessar todos os mapas que eu já fiz até hoje. Deixa eu mostrar aqui ó, tá aqui ó. Tá marcando 22, mas é 21, porque tem um vídeo aqui que não é, um ou dois vídeos que não é, entendeu? Então tá aqui ó, a playlist com todos os mapas que eu já fiz até agora. Na verdade, eu acho que tá faltando aí, pra fechar todos os estados do Brasil, deve tá faltando aí de 5 a 6 estados. Entendeu pessoal? A gente já fez faz tudo. Beleza? Então, deixa eu tirar outra dúvida aqui. Quando eu falo que vou deixar na descrição do vídeo, é nessa parte de baixo aqui, tá vendo? Então, o link que eu vou botar das pedras preciosas vai ficar aqui embaixo. Beleza? E aqui embaixo... Aliás, queria agradecer os inscritos, muito obrigado a você que é inscrito no canal. Você que não é inscrito, por favor, faça parte da família. E eu tô falando isso porque aqui embaixo, aqui ó, no primeiro comentário fixado, eu boto o nosso grupo do WhatsApp. Onde a gente faz discussões, estudos em cima do achado do pessoal. Beleza? Acho que deu pra entender, né? Tranquilo, né? Vamos lá, então. Pessoal, eu mostrei pra vocês aí onde fica a descrição do vídeo, porque eu vou estar colocando esse documento aqui, ó. Mapa de Geodiversidade do Estado do Ceará. Beleza? Por que é que eu vou colocar isso aí? Bom, tá escrito aí em cima, Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Ministério de Minas e Energia. Beleza? Peraí que eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui. Deixa eu aumentar mais um pouco aqui. Acho que já dá pra ver já, ó. A marcação aqui, pessoal, de gemas e pedras preciosas, é... Esse balão aqui, rosa. Beleza? Deixa eu mostrar aqui do lado, aqui, ó. Não é muito difícil. Tem um mapa aqui. Tá? Então, as marcações onde tem esse balão rosa aí, passou um carro aí, mas vai ficar assim, ó. Vocês já perceberam aí, as marcações rosa que tem aqui, pessoal, ó. Isso aqui, ó. É tudo indício de gemas e pedras preciosas. Tá vendo aqui pra baixo? Tá lotado. Entendeu? Então, é só você pegar o mapa do Ceará e comparar com isso aqui, você vai ter a localização. Por exemplo, aqui, ó. Pedra branca. Pra baixo de pedra branca aqui, você já vê uma quantidade boa de indícios aí de pedras preciosas. Beleza, pessoal? Mas é isso aí. Isso aqui eu vou estar... Esse documento aqui eu vou estar jogando ele na descrição do vídeo. Perfeito? Bom, pessoal, então é isso aí. Vou estar salvando esse mapa e jogando na água comunidade. Queria agradecer a sua atenção até aqui. Espero realmente que tenha gostado. Aqui a gente faz algumas pesquisas, faz esses mapas. A gente tem debate no grupo do WhatsApp. Eu faço pesquisa de campo também. Faço as minhas buscas também, procurando pedras preciosas. Mas é isso aí. Futuramente eu vou ter que comprar um detector também pra poder estar explorando metais preciosos. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva. Peço mais uma vez sua inscrição. Deixe o seu like aí. Faça parte da família. Se você puder compartilhar, vou agradecer mais ainda. Forte abraço. Fique todos com Deus. Não se esqueça de se cuidar e até a próxima.